Aí a PF lá, a moto fugiu da PF aqui, ó, de águas lindas, velho, uma perseguição lá, o policial deu um tiro na moto, bora, o cara tá agora na frente, ó lá, fugindo lá, ó lá, nas contramão agora, ó, caralho, moleque, é uma contramão lá, ó, ó, polícia, PF, ó lá, o cara da moto agora, aí ó, fugindo da PF aí, ó, lá, 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 botou de novo, ó, pegou, 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 eita bagaceira, ó aí, Ó, PF zona atrás, ó, ó, abagaceira, ó, ó, polícia, PF, ó lá, o cara da moto agora, aí ó, fugindo da PF aí, ó, fugindo da PF aí, ó, ó lá, 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 botou de novo, ó, pegou, 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 eita bagaceira, ó aí, Ó, PF zona atrás, ó, 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 abagaceira, ó, ó, Olha que bicho filha da puta, velho, ó lá, ó lá, ó lá, zigue-zague, dando zigue-zague na polícia, ó, ó lá, ó lá, ó lá, ó lá, pronto, eita, pegou, olha, ó, ó lá, 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 ó lá Legenda por Sônia Ruberti